31 de março de 2016 Estamos nas ruas do Brasil De Barcelona De Berlim De Buenos Aires Da cidade do México De Genebra De Londres De Madrid De Montevidéu De Munique De Nova Iorque De Paris De Santiago Pra dizer a plenos pulmões E a uma só voz Não vai ter golpe Não vai ter golpe Queríamos chamar aqui Uma pessoa muito especial Pra fazer uma saudação Que é o João Vicente Goulart Filho do João Goulart Meus caros companheiros Companheiras do Brasil Lutadores pela democracia E pela liberdade Hoje para mim 31 de março É um dia que está na memória Porque foi esse dia Que depuseram O presidente João Goulart Há 52 anos Que lutava em praça pública Pela democracia Pela liberdade E pelas reformas de base Até hoje Não realizadas nesse país Me dói no coração Me dói no coração Que estejamos vivendo momentos Momentos parecidos Com 1964 Naquela oportunidade Tínhamos os militares Mas também tínhamos Um congresso Comprometido Que legalizou o golpe Através de uma reunião Ilegal De um presidente Auro Moro de Andrade Assemelhado Com este delinquente Chamado Cunha Que está feito Aqui no Brasil E está derrubando a democracia Sinto realmente Uma tristeza imensa Do que pode acontecer É impressionante Que o Brasil Depois da liberação Da lista do Odebrecht Com mais de 300 políticos Comprometidos Venham a votar Na deposição Da Dilma Que é a única isenta Meus companheiros Viva a liberdade Viva a democracia Obrigado Boa noite Aos companheiros e companheiras Que estão tomando A frente do Congresso Nacional Nessa noite de hoje Hoje é um dia muito especial Para a luta E para a resistência Do povo brasileiro Hoje é um dia Que em 1964 Neste dia 31 de março Os golpistas avançaram E que hoje Mais de 50 anos depois Centenas de milhões de pessoas Tomam as ruas do país Para dizer que os golpistas Não vão avançar de novo Que nós não vamos permitir isso O povo foi às ruas Aqui em Brasília E no país todo Com uma só voz E dando dois recados fundamentais O primeiro É que o povo brasileiro Não vai abrir mão Daquilo que nós temos de democracia No nosso país A nossa democracia Pode ser limitada Pode ser frágil E ela é Mas mesmo Essa democracia Frágil E limitada Estão querendo Tomar da gente Esse bando De golpistas Sem vergonha Que está querendo Fazer o golpe Desfilar no Brasil Deixamos claro Aqui hoje Em Brasília E em todo o país Que esse golpe Não passará E também É importante Que a presidenta Dilma Que foi eleita Legitimamente Olhe para essa manifestação De hoje E veja Que hoje aqui Neste Gramado do Congresso Não tem empresário Aqui eu não estou vendo Banqueiro Aqui eu não estou vendo Elite desse país Esse povo Que está aqui Presidenta Este povo Que avança Nos direitos sociais Este povo Que está aqui É para ele Que a presidenta Tem que olhar No momento De governar Este povo Nós precisamos dizer Não quer ajuste fiscal Não quer reforma Da previdência E não quer Políticas antipopulares Esse povo Não aceita Pagar a conta Da crise E diz aqui Em Alto Bom Sol Que quem tem Que pagar A conta Da crise Nesse país É o andar de cima São os sonegadores É com taxação De fortunas São eles Que precisam Pagar a conta Agora É importante Hoje aqui Nós estarmos Na frente Desse congresso Nacional Isso é simbólico Porque 52 anos Depois do golpe Militar Que fechou Esse congresso Uma parte Desse congresso Hoje Quer ser Autora De golpe Quer fazer Golpe E isso É inadmissível E o nosso Recado Vai ficar Aqui Muito Claro Um processo Presidido Por um bandido Que nem Eduardo Cunha Não tem Legitimidade Eduardo Cunha Ladrão Não tinha Que estar Presidindo A Câmara Tinha Que estar Na papuda Preso Pelos seus crimes E pela sua Corrupção Isso precisa Ser dito Aqui Fora a Cunha Fora a Cunha Fora a Cunha Fora a Cunha E até dizer Para a Polícia Militar Que está aqui Que trata Pão de Ló Os coxinhas Quando vem se manifestar Aqui na frente Que libera Metrô Que dá flores Que tira selfie E que hoje Barrou Dezenas De ônibus De trabalhadores Que vinham Para esse ato Isso não pode Isso não dá Eles estão Jogando Com a intolerância Eles estão Brincando Com fogo E é este Recado Que eu quero Aqui para Concluir Essa fala Dizer E deixar Claro aqui Este jogo De intolerância De agredir Quem está Vestido De vermelho Covardemente Porque aqui não vem Não é Agride sozinho Este jogo Covarde Vai incendiar O país Parem Enquanto é tempo Parem Enquanto é tempo Com essa Covardia Que vocês Estão Construindo No Brasil Essa elite Golpista E é importante Que a gente Diga isso De forma Muito clara Este golpe Que estão Conduzindo Não Passará Não Passará E eu peço Aqui Para os companheiros E companheiras Que estão Fazendo Esse gramado De todas as cores Porque aqui tem Negro Aqui tem Negra Aqui tem Povo da periferia Aqui tem Gente de todas As cores E origens Peço que vocês Repitam Comigo Eu vou Falar dos Golpistas E nós vamos Gritar Todos em Coro Não Passarão Fiesme Parlamentares Golpistas Rede Globo Que ouçam Este recado Vocês Não Passarão Haverá Resistência Haverá Luta E se seguirem Nessa inconsequência Vão incendiar O Brasil Parabéns a todos E todas Que vieram Para essa luta Hoje A nossa luta Não para Não vai passar Esse golpe E vamos continuar Nas ruas Por direitos Sociais Obrigado Obrigado Você Guilherme Boulos Agora eu vou Pedir um grito De guerra De todo mundo Junto comigo Zumbi Dandara Antônio Conselheiro Na luta Por justiça Somos todos Companheiros Zumbi Dandara Antônio Conselheiro Na luta Por justiça Somos todos Companheiros Eu vou chamar A companheira Dandara Da convergência Negra Salve Salve Companheirada De luta Tá bonito E tá grande Esse nosso ato Do dia 31 É muito importante Dizer Que esse ato Tem um significado Histórico Para os movimentos Sociais E em especial Para o movimento Negro Foi há 52 anos Atrás Que os fascistas Deste país Implantaram O regime militar E a gente Tá aqui pra dizer Mais uma vez Que não vai ter golpe E vai ter muita luta Do povo brasileiro Quando a gente Olha pro lado E vê Que aqui estão As mãos E os pés Calejados Que constroem Esse país Nós não temos dúvida De que a nossa luta É muito maior E de que nós Venceremos Nós estamos aqui Pra dizer Em nome de mais de 70 Entidades E organizações Do movimento negro Que os setores Que marcharam No dia 13 Aqui em Brasília E que defendem o impeachment São os mesmos setores Que escravizaram Os negros E os índios Nesse país Há mais de 500 anos Atrás São os mesmos setores Que lutam Por uma política Que extermina A juventude negra Da periferia São os mesmos setores Que no ano passado Barraram As questões de gênero Dos planos De educação São os mesmos setores Que tentam Emplacar No Congresso Nacional A redução Da maioridade penal E nós sabemos Que reduzir A idade penal Não é a solução Para a violência Que nós vivemos No Brasil E é por isso Que nós marchamos Os quatro cantos Do Brasil Para dizer Que nós vamos combater Toda e qualquer Discriminação Étnico-racial Que vamos construir Um país livre Do racismo Do machismo E da homofobia Esse não será O país do ódio Se muito já foi feito Companheiros e companheiras Mais vale o que será Porque nós Somos acostumados Com conjuntura Diversa E quando eles Nos jogam Aos leões Nós voltamos É com colar De dentes Mais uma vez Gritar Para os quatro cantos Do Brasil Que racistas Fascistas Não passarão Racistas Fascistas Não passarão Racistas Fascistas Não passarão Salve Salve Companheirada E agora Eu tenho a honra De chamar aqui Para fazer a sua fala Representando O partido Que mudou a cara Do Brasil O partido Dos trabalhadores O senador Da república Companheiro Humberto Costa Senador do Pernambuco Boa noite Companheiros E companheiras Hoje É um dia Muito importante Para nós Celebrarmos A nossa memória E pensarmos O futuro Há 52 anos Atrás As classes Dominantes Desse país Com o apoio Do imperialismo Internacional Derrubaram Um presidente Comprometido Com o povo pobre Desse país E aplicaram Um golpe Que durante 24 anos Levou o nosso povo Ao sofrimento A tortura A falta de liberdade Hoje 52 anos Depois 31 de março De 2016 Nós O povo brasileiro Estamos na rua Para enterrar A tentativa De golpe Que eles querem Fazer agora E a verdade Dói Eles não querem Que nós falemos Que é golpe É golpe Contra o povo brasileiro É golpe Contra a democracia É golpe Contra a constituição A constituição Prevê o impedimento Mas para que haja impedimento É preciso um crime De responsabilidade E eu pergunto a vocês Dilma roubou Dilma Comeu propina Dilma Desviou Dinheiro Público Então Dilma Não cometeu Tomei um crime Quem foi Quem foi que fez Tudo isso Então Nós vamos Continuar Dizendo Que é um golpe Contra os direitos Sociais É um golpe Contra a classe Trabalhadora Contra os jovens Contra as mulheres Contra os movimentos Negros Que aqui estão Contra todos Os brasileiros Mas minha gente Daqui pra lá Nós temos que estar Assim na rua Eles pensavam Que nós estávamos Mortos Mas nós não Estamos mortos Eles pensavam Que nós íamos Acreditar Nas baboseiras Na televisão Não minha gente Eu posso dizer A vocês Quando vocês Ouvirem Em qualquer Televisão Ou lerem No jornal Que Dilma Está derrotada Ali Ignorem É mentira De ontem Pra hoje Nossa força Cresceu Nós vamos Avançar E nós vamos Não dar um golpe Para que isso Aconteça Eles que pensavam Que nós Estávamos Mortos E se enganaram Porque nós Estamos unidos Nós estamos Fortes Nós estamos Irmanados Para um Brasil Melhor E aí Minha gente E aí Minha gente Até lá Até lá Se nós Estivermos Mobilizados Mobilizados Ocupando As ruas Defendendo Os direitos Do povo Brasileiro Vocês Podem ter Certeza Que não Adianta Michel Temer Não adianta Aécio Não adianta Cunha Não adianta Rede Globo Porque nós Vamos Impedir Esse golpe Vamos A luta Vamos A vitória Vamos A unidade Obrigado Companheira Boa noite Boa noite Companheirada Boa noite Boa noite Lutadoras E lutadores Do Brasil Boa noite Para as mulheres Boa noite Para as mulheres Boa noite Para os homens Boa noite Para todo mundo Aqui Que vai Impedir Que a Globo Deu golpe No Brasil Companheiros Hoje Faz 52 anos De um golpe Militar Que mudou A vida Do Brasil Atrasou A nossa vida Em 100 anos Hoje A Globo A nefasta Globo Quer provar Para a população Brasileira Que não é golpe O que está acontecendo Agora É impeachment Constitucional Pois vamos ver Em 64 Os golpistas Também diziam Que não era golpe Era revolução Vocês lembram disso? Foi alto Em alto E bom som Vamos deixar muito claro Para o Brasil Que em 64 Era golpe E que agora Em 2016 Não vai ter golpe Não vai ter golpe Não há Nenhum motivo Para a presidenta Ser espetimada Se não Há crime É golpe E isso Que faz o mundo inteiro Reclasar Contra o golpe No Brasil Nós ganhamos Essa batalha Estão acontecendo Manifestações Como esta No mundo todo No mundo inteiro No mundo inteiro Clamando Por democracia No Brasil E não gente Nós precisamos Continuar unidos Na resistência E vocês sabem Quantas pessoas Hoje Já se manifestaram Contra o golpe No Brasil inteiro São 200 mil Em Brasília E 800 mil No Brasil inteiro 800 mil Pessoas no Brasil Se manifestando Contra o golpe E não adianta A direita Querer nos enganar Nós trabalhadores O golpe Não é contra a Dilma O golpe É contra os direitos Dos trabalhadores Eles querem Ainda ao golpe Porque eles querem Acabar com a carteira Assinada Eles querem acabar Com as férias O 13º salário Eles querem diminuir O valor que o salário Tem no PIB Eles querem acabar Com os sindicatos Com o movimento Organizado Querem instaurar A ditadura Do capital E da toga No Brasil E do poder Da mídia Não é contra O governo Dilma Nós também achamos Que o governo Dilma Tem que melhorar Nós não concordamos Com essas políticas Econômicas De retirada De direito Nós achamos Que na tempo Tem que ter uma política Econômica Que fomente O crescimento O crédito Para gerar emprego Para o trabalhador E para a trabalhadora Agora alguém Ali no Congresso No Congresso Nacional E aí sabe o que nós Temos que fazer É pressionar Cada deputado E deputada Desse país Dizendo Que quem votar Pelo golpe É golpista E nós vamos denunciar A cara deles Nos postes Do Brasil inteiro Em todas as redes sociais Nós vamos deixar claro Que quem votar Pelo impeachment É golpista E para o Temer Isso é uma das coisas Mais elevianas Que eu já vi Na nossa vida Fique claro Para nós Nós não reconhecemos O Temer O Temer Não foi eleito Pelo povo E para nós Ele não é presidente Mas vai ser Porque ele é golpista E golpista Não pode Em nenhum momento Se acontecer Não vai acontecer Mas eu quero fazer Um juramento Com vocês aqui Nós vamos No primeiro dia Pedir o impeachment Porque ele é golpista E constitucional Vamos ocupar as escolas As fábricas Desde o primeiro dia Para voltar A normalidade democrática E restituir A presidenta Dilma Eleita Diretamente Pelo povo brasileiro Não vai ter golpe Porque o Brasil Não é um país Qualquer Aqui tem uma democracia Organizada Movimento sindical Movimento social Olha a quantidade De atores Juristas Intelectuais No Brasil E no mundo Se manifestando Contra o golpe Eles acharam Que não iam ter resistência Estamos lá Envergonhados Mundialmente Mas nós precisamos Continuar ganhando As ruas Não precisa A CUT A CPB A Frente Brasil Popular A Frente Brasil Sem Medo Convocar atividade Cada um de vocês é lutador Convoca atividade No seu caso No seu sindicato Na sua sala de aula Manifeste-se com dois Com três Com mil Com quinhentos Cada um de vocês É quem vai impedir o golpe Eu tenho que estar na rua Gente De hoje Até a mal Fadada A votação E se tiver votação Eu quero dizer Que nós vamos Ocupar Brasília Eu quero ver Qual é a bom pista Que vai ter coragem De nos enfrentar Esse é o recado Que nós queremos dar O nosso recado Não é do enfrentamento não Não é o recado Da violência Aqui até agora Não há ninguém Xingando Outros aqui Nós estamos defendendo A democracia Mas eu quero dar uma reflexão Com vocês Será possível Que trezentos picaretas Vão julgar uma mulher séria? Qual é a moral Que Eduardo Cunha Fascista bandido Tem que guardar O impeachment Como uma mulher séria? O Cunha tinha que estar Na cadeia E não aceitado Como presidente da câmara Defendendo O indefensável Então ele E todos aqueles Que ousarem Acabar com a normalidade Democrática O estado de direito Nós vamos defender A democracia Nós aqui estamos Do lado certo E não permitiremos Que isso aconteça É todo dia Estado de alerta Assembleia permanente Enfrentando os votistas Na mídia social No dia a dia Nas ruas Porque o Brasil É nosso E nós não vamos fazer Porque ele se entregue Para os autistas Vamos lá Lutar Sempre Temer Nunca Lutar Sempre Temer Nunca Lutar Sempre Temer Nunca Eu vou só contar Uma história Para vocês Eu não podia Deixar de ver O que contar Em 1950 Eu fiz 18 anos Eu fiquei adulto E passei toda Metade do século Prestando atenção No que estava acontecendo No Brasil Eu escolhi O que eu achava Que era o lado Certo Para viver E vim vivendo Achando que era O meu lado certo Estou convencido Que era Do outro lado Estava o lado Que não era o lado meu Eu não confiava nele Era o lado Que eu achava Que era o lixo Da história E aí Eu chego aqui agora Estou vendo O que está acontecendo E todas as pessoas Todas as pessoas Estão ao lado Do impeachment São aquelas mesmas Que eu vi ao longo Da minha vida Na minha história As mesmas Então Eu não podia Eu que sempre Me comprometi Com a história Do Brasil Não podia Vier a chuva Para dizer Exatamente O que eu ouvi Em todo o Bolsonaro Eles não passarão É isso aí E um beijo Muito obrigado Estão sendo ouvido Com essa manifestação Aqui não tem ninguém Para sair na televisão Aqui está todo mundo Com o que tem fé E com o que crer Entendeu? E é com essa fé Que nós vamos crescer Então E aí Deixeira